Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, de vivo luzir, estrelas incertas, que as águas durmentes do mar vão ferir. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, têm meiga expressão, mais doce que a brisa, mais doce que o nauta, de noite cantando, mais doce que a fralta, quebrando a solidão. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, de vivo luzir, são meigos infantes, gentis, engraçados, brincando a sorrir. São meigos infantes, brincando, saltando, em jogo infantil. Inquietos, travessos, causando tormento, com beijos nos pagam, a dor de um momento, com modo gentil. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, assim é que são, às vezes luzindo, serenos, tranquilos, às vezes vulcão. Às vezes, oh sim, derramam tão fraco, tão frouxo brilhar, que a mim me parece que o ar lhes falece, e os olhos tão meigos que o pranto umedece, me fazem chorar. Assim, lindo infante, que dorme tranquilo, desperta a chorar, e mudo e cisudo, cismando mil coisas, não pensa a pensar. Nas almas tão puras da virgem, do infante, às vezes do céu, cai doce harmonia, do marpa celeste, um vago desejo, e a mente se veste, de pranto com um véu. Quer sejam saudades, quer sejam desejos, da pátria melhor, eu amo seus olhos, que choram em causa, um pranto sem dor. Eu amo seus olhos, tão negros, tão puros, de vivo fulgor, seus olhos que exprimem, tão doce harmonia, que falam de amores, com tanta poesia, seus olhos tão negros, tão puros, assim é que são. Eu amo esses olhos, que falam de amores, com tanta paixão.